Imaginem descobrir os seus orixás de cabeça agora, sem sair de casa. Isso é incrível! Neste vídeo, vou te mostrar um método fácil e rápido para isso. Usando apenas a sua data de nascimento para descobrir o seu Odú e por meio dele descobrir o seu orixá. Se interessou pelo assunto? Então vem comigo aprender como descobrir os seus orixás. Saravá, meus irmãos e minhas irmãs! Eu sou o pai Anderson Maciel. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo tudo sobre a Umbanda, espiritualidade, magia e mistérios. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e venha fazer parte dessa grande família chamada Umbanda que eu amo. Agora chega de blá-blá-blá, chega mais perto e bora para o vídeo! Mesmo que você não seja um bandista ou adepto a uma outra religião de origem afro, é possível descobrir seus orixás de cabeça com esse método. Esse método é baseado na descoberta do seu Odú por meio da sua data de nascimento. Vou te ensinar como calcular o seu Odú. Descobrindo o seu Odú, você verá quais são os seus possíveis orixás. Assista o vídeo até o final e preste muita atenção para não perder nenhum detalhe. Também vou apresentar informações valiosas sobre os orixás e assim você terá informações suficientes para chegar em uma resposta correta. Odú refere-se aos caminhos e destinos individuais, guiados pelas forças do universo. Cada pessoa tem seu próprio Odú, que é influenciado por aspectos astrais e espirituais, moldando a trajetória da vida, desafios e oportunidades. Odú é a bússola espiritual, uma matriz de energia que interage com os orixás para orientar e proteger. Compreender seu Odú é como desvendar o mapa da própria alma e pode ser descoberto de várias formas. Agora, o passo a passo para descobrir o seu Odú. Primeiro passo, você vai precisar de um papel em branco e uma caneta ou lápis para realizar algumas contas bem simples. A base dessas contas será retirada da sua data de nascimento. A data de nascimento é algo muito importante. Nela estão guardadas informações muito valiosas sobre a espiritualidade de uma pessoa. Você só precisa saber como acessar essas informações e eu vou te ensinar agora. Pegue o papel e com a caneta faça nele quatro linhas horizontais. Essas linhas são a representação das camadas da sua vida como um todo, em conexão com a sua data de nascimento. Feito as linhas, trace uma linha vertical cortando as linhas ao meio. Não precisa ser exatamente no meio. O objetivo é separar o lado esquerdo e o lado direito, formando duas colunas. Essa separação simboliza a dualidade da vida. Luz e sombra, material e espiritual, masculino e feminino, bem e mal. Agora vamos dar início ao preenchimento. Na primeira linha, escreva o número do dia do seu nascimento. Caso o número seja igual ou menor que 9, acrescente o número 0 à esquerda. Por exemplo, caso você tenha nascido no dia 2, coloque 0 na coluna da esquerda e 2 na coluna da direita. Na linha de baixo, faça o mesmo, colocando o mês. Vou usar como exemplo o mês de julho, que é o mês 7. Como o número é menor que 10, vou colocar 0 na coluna da esquerda e 7 na coluna da direita. Na terceira linha, siga a mesma lógica, só que como o ano tem 4 números, coloque nessa linha os dois primeiros números, um na esquerda e outro na direita. Veja o exemplo com o ano de 1972, o número 1 na coluna da esquerda e o número 9 na coluna da direita. Por fim, na quarta linha, faça o mesmo, colocando os dois últimos números do ano. Nesse caso, o 7 e o 2. Bem tranquilo e fácil de fazer, mas você nem imagina o que uma leitura correta pode revelar usando apenas esses números. Você está bem próximo de descobrir esses segredos. Prepare-se! Vamos para o segundo passo, que compreende em fazer somas para descobrir o seu UDU. Mas preste atenção para não fazer nada errado. Isso pode trazer uma informação completamente diferente. Por isso, caso seja necessário, volte o vídeo e certifique-se que está correto. Some todos os números da coluna da esquerda e coloque o resultado abaixo. No exemplo que eu dei, 0 mais 0 mais 1 mais 7 é igual a 8. Faça o mesmo com a coluna da direita. 2 mais 7 mais 9 mais 2 é igual a 20. Preste atenção agora. O resultado foi o número 20. Porém, o número máximo tem que ser igual ou menor que 16. Nesse caso, será necessário reduzir esse número. Isso porque o ciclo é composto por 16 UDUs. Se o número que aparecer for maior que 16, será necessário realizar a redução. É bem fácil de fazer. Pegamos o número do resultado e somamos os algarismos dele. No caso do exemplo, o número é 20. Então, 2 mais 0 é igual a 2. Resultado final, número 2. Nesse momento, você deve estar bem curioso para descobrir o seu Odu. Chegamos ao resultado das bases do cálculo do seu Odu. Tenha calma, que está bem próximo da revelação do seu Odu. Finalizamos o segundo passo. Terceiro passo. Faça uma cruz como esta que estou mostrando. Essa é uma cruz espiritual. Escreva testa, nuca, direita e esquerda. Exatamente assim como o desenho. Vamos agora pegar os números que resultaram nas bases do Odu e distribuir da seguinte forma. O resultado da coluna direita deve ser colocado na ponta escrito testa. Esse é o ponto de energia consciente de toda a sua vida. Na ponta escrito nuca, coloque o número que resultou na coluna da esquerda. No nosso exemplo, é o número 8. Coloque o seu número. Esse é o ponto das energias do subconsciente. Essas energias são mais difíceis de perceber, mas afetam diretamente o comportamento. Agora, vamos completar os outros pontos da cruz espiritual e finalizar a descoberta do seu Odu. Para colocar o número na ponta da direita, some o número da testa e o da nuca. No nosso exemplo, é o número 2 e o número 8. Total, 10. Não se esqueça que se esse resultado for maior que 16, é necessário fazer a redução que expliquei anteriormente. Para encontrar o número da ponta esquerda, some os números da testa com a nuca e a direita. No exemplo aqui, 2 mais 8 mais 10. Total, 20. Fazendo a redução, o resultado é o número 2. Para finalizar, precisamos colocar o número no centro. Para isso, basta somar todos os números. Testa, nuca, direita e esquerda. Lembrando de fazer a redução caso seja maior que 16. No exemplo, o resultado da somatória foi 22. Fazendo a redução, chegamos no número 4. Esses são os cinco números da sua cruz espiritual. Testa, nuca, fronte direita, fronte esquerda e o centro do seu ori, ou a cabeça. Chegou a hora de descobrir a ligação dessa simbologia com os orixás e desvendar o seu orixá, realizando uma leitura mística e simbólica. Quarto passo, interpretando os resultados, pois cada número representa um odú e cada odú um orixá. Anote os seus odús e descubra os orixás que influenciam a sua vida. Sobre a regência de Exu, você é uma pessoa determinada e se esforça para alcançar as suas metas e objetivos. A natureza de Exu é potente, o que pode te fazer parecer ser uma pessoa rígida e, por vezes, até meio agressiva. O Odú Akarã revela uma aura de assertividade em você. No entanto, por trás dessa aparência, encontra-se o esforço para preservar a independência que valoriza profundamente. Seu empenho em alcançar metas é incansável, mas convém evitar o surgimento de inimizades desnecessárias. Odú II, Eji Oko. Sobre a regência de Ibeji e Obá. Você é uma pessoa calma, com um comportamento de seguro. Assim, as suas decisões são pensadas e avaliadas. Por isso, as pessoas que possuem esse orixá de cabeça tendem a ser sensatas. Porém, a sua serenidade camufla inseguranças internas. O Odú Eji Oko projeta uma imagem de serenidade em suas ações e de segurança em suas decisões. No entanto, por trás dessa fachada, questionamentos constantes habitam sua mente. Compartilhar suas incertezas com entes queridos não deve ser motivo de receio. Na verdade, ao dialogar sobre suas dúvidas, você descobrirá as respostas que busca. Você não gosta de seguir padrões convencionais da sociedade e possui muita determinação, coragem e criatividade. Tenha sabedoria ao usar essas qualidades, pois impaciência pode levar ao descontrole. O Odú Etaugundá confere obstinação, agitação e inconformismo. Entretanto, ao explorar suas qualidades fundamentais, como coragem, criatividade e perseverança, alcançará o poder e o sucesso almejado. Odú 4 Irosun Sobre a regência de Iemanjá Você costuma ser uma pessoa bastante observadora, o que te faz enxergar as situações com clareza e objetividade. Por isso, consegue resolver questões complexas ou confusas sobre a vida com mais facilidade. O Odú Irosun infunde serenidade e determinação. Seu olhar é nítido e objetivo, permitindo resolver situações complexas com facilidade. Consciente do seu valor moral, você utiliza para alcançar suas metas. Odú 5 Oxé Sobre a regência de Oxum Você costuma gostar de interagir socialmente. Possui dedicação e empatia. Por isso, sua disposição desperta alegria. Além disso, costuma ser sensível e atento. O Odú Oxé desperta sensibilidade e atenção. Você emana energia e alegria, contagiando os que a rodeiam. Por vezes, necessita de espaço e liberdade para refletir e crescer. Odú 6 Obará Sobre a regência de Xangô e Oxóssio Você é cheio de indeterminação para alcançar os seus objetivos. Isso aumenta as chances de sucesso. Além disso, costuma ser sensível e intenso. O Odú Obará Confere a força de lutar incansavelmente por seus objetivos. Há grandes chances de alcançar o sucesso material almejado. No âmbito amoroso, compreender que não se deve impor demais no outro é crucial. Odú 7 Odi Sob a regência de Obaluaê Você é uma pessoa cheia de atitude e destemida. Além disso, costuma lidar bem com as situações que não acontecem como esperado. O Odú Odi catalisa suas conquistas trazendo verdadeira satisfação. Você não se lamenta passivamente, mas enfrenta desafios de frente. Estabelecendo metas claras, atingirá o êxito desejado. Odú 8 Ejionili Sobre a regência de Oxagian Você costuma ser uma pessoa falante e ativa, sempre indisposta e atenta. Além disso, a justiça é o seu alicerce. O Odú Ejionili proporciona agilidade mental, tornando-a comunicativa e dinâmica. Sua busca pela supremacia reflete ambição por poder e prestígio. Apesar de tempestuosa em momentos, um forte senso de justiça a impede de prejudicar os outros. Odú 9 Você é uma pessoa muito cuidadosa e sempre presta atenção nos detalhes. Além disso, gosta de planejar a sua vida, principalmente no campo profissional. O Odú Ossá desperta meticulosidade. Sua visão ampla permite auxiliar os demais, desde que os fatores externos não perturbem sua tranquilidade pessoal. Odú 10 Ofun Sobre a regência de Oxalufã Você consegue se adaptar com facilidade. Assim também, costuma aceitar desafios que a vida proporciona. O Odú Ofun aparenta rabugem, mas é um escudo para preservar sua generosidade. Sua sensibilidade e serenidade facilitam a adaptação às vicissitudes da vida. Odú 11 Odú 11 Sobre a regência de Yansã, você costuma ser apressado e ansioso, ao mesmo tempo que é agitado e produtivo. O Odú traz pressa, coragem, tensão e agitação. A estabilidade material pode ser desafiadora. Odú 12 Mas as alegrias estão abundantemente presentes. Odú 12 Odú 13 Sobre a regência de Nanã e Obaloaê, você possui uma grande capacidade de adaptação. Além disso, a sua intuição é muito forte. Esse Odú pode gerar períodos de melancolia. Sua capacidade reflexiva e adaptativa permitem uma convivência harmoniosa com os outros. Odú 14 Sobre a regência de Ewa e Oxumarei, você costuma superar desafios com sabedoria. Isso porque tem muita disposição e criatividade. Além disso, paciência é a sua força. Esse Odú traz paciência e sabedoria. Sua versatilidade possibilita o sucesso em várias áreas. Apesar de desafios materiais e emocionais, você sempre encontrará a rota para a felicidade. Odú 15 Ojibe Ogundá Sobre a regência de Oya Tempo Você é bastante persistente e possui grande determinação. Ou seja, teimosia define você. Por isso, domine impulsos. Valorize o que é verdadeiramente importante. Esse Odú desperta uma dose de rebeldia e determinação. Sua teimosia em manter opiniões pode não ser muito agradável. Evite que o nervosismo tome as rédeas. Odú 16 Alafiá Sobre a regência de Oxalá e Orumilá Você costuma ser uma pessoa alegre e tranquila. Além disso, seu Odú indica que positividade e diversão fazem parte de você. Esse Odú traz tranquilidade e alegria. Sua habilidade em criar harmonia ao redor é notável. Se mantiver esse equilíbrio, certamente alcançará o sucesso desejado. O resultado do seu Odú no centro da cruz espiritual é o que tem mais chance de ser o seu orixá de cabeça. Esse método não é infalível. Ele deve ser usado como um indicador. Existem outros métodos para auxiliar na descoberta dos orixás de coroa. Mas nada substitui os métodos e rituais adotados pelos sacerdotes, pais e mães de santo e principalmente pela leitura realizada pela entidade chefe do terreiro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Escreva nos comentários qual o seu Odú e o seu orixá correspondente. Estou curioso para saber. Calma aí, não vai embora ainda. Dá uma olhada na descrição do vídeo que eu sempre coloco sugestões de livros e produtos para lhe ajudar na sua caminhada espiritual e meus e-books macumbísticos também. Adquirindo qualquer item, você ajuda o canal e não paga nada além por isso. Agora me diga, gostou do vídeo? De verdade? Então me prove. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. E se inscreva para receber mais conteúdo de qualidade como este. Semana que vem, mais um vídeo do canal Umbanda Que Eu Amo. O seu canal do Axé. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e Exu te guarde. Axé!